Minha ex-esposa está fugindo do país com nossos filhos e o noivo dela para evitar as dívidas dele. No entanto, eu disse a ela que lutaria pela guarda total a menos que ela contasse a verdade para o chefe dela, que é o pai dela. Então, eu tenho dois filhos com minha ex-esposa, a quem chamarei de Diane. Diane e eu nos conhecemos na faculdade em departamentos diferentes, mas nossos amigos nos apresentaram porque tínhamos muitos interesses em comum. Saímos algumas vezes e nos achamos muito interessantes, então até o final do nosso terceiro semestre estávamos namorando. Nos casamos cerca de três meses após nossa formatura e tivemos nosso primeiro filho dentro de um ano de casamento. Na época, Diane e eu trabalhávamos, então nossos pais se revezavam cuidando do nosso filho. Quando nosso filho completou um ano, Diane decidiu que iria largar o emprego para ficar em casa e criá-lo. Eu não tinha problema com isso, pois ele era muito novo e eu queria que ele tivesse pelo menos um dos pais sempre por perto. Além disso, nossos pais estavam envelhecendo e eu não me sentia confortável em pedir constantemente que eles cuidassem dele. Então decidimos que Diane ficaria em casa cuidando das tarefas domésticas e criando nosso filho enquanto eu trabalharia para sustentar a família e tentar proporcionar uma vida boa. Na época eu não ganhava muito, mas quando Diane decidiu deixar o emprego eu resolvi trabalhar mais e buscar uma promoção para ter mais controle sobre meu horário e trazer mais dinheiro para casa. Achei que era uma ótima ideia, mas o único problema era que eu estava passando muito mais tempo no escritório do que em casa. Inicialmente não pensei que isso seria um problema pois Diane tinha concordado com isso, ela sabia que eu não estava ganhando dinheiro suficiente para o estilo de vida que queríamos a longo prazo e que se eu quisesse uma promoção teria que trabalhar mais. Porém, por algum motivo ela começou a reclamar que eu nunca estava em casa, mesmo quando eu tentava explicar que estava trabalhando e passando mais tempo no escritório porque queria prover para minha família ela simplesmente não queria ouvir. Ela começou a me acusar de nunca estar em casa e até suspeitou que eu estava tendo um caso pois não conseguia acreditar que eu estava realmente trabalhando tanto. Ela reclamava constantemente que eu não estava dando atenção suficiente a ela e eu sinceramente achava isso ridículo. Em um determinado ponto mal conseguíamos ter uma conversa sem que se transformasse em uma briga. Algumas semanas depois do terceiro aniversário do meu filho Diane me disse que estava grávida novamente. Ficamos muito felizes, apesar de isso significar mais pressão financeira para mim, pois eu estava contente por ser pai novamente. Essa gravidez foi mais difícil para Diane e colocou muita pressão em nosso casamento, mas conseguimos superar e não nos separamos até nossa filha mais nova completar 3 anos. Eu tentei de tudo para fazer nosso casamento funcionar, mas senti que Diane não se esforçava o suficiente. Ela parecia ter desistido de nós durante a segunda gravidez e isso foi o que mais doeu. As coisas ficaram realmente ruins pois embora fossemos pais felizes não éramos felizes um com o outro. O tipo de relacionamento que tivemos nos tempos da faculdade havia desaparecido completamente e parecia que todo o amor havia evaporado de repente deixando apenas amargura e raiva. Mesmo grávida do segundo filho ela me tratava como um estranho. Eu não tinha a opção de reduzir o ritmo no trabalho pois sabia que não poderia correr riscos. Eu absolutamente precisava trabalhar duro, especialmente porque alguns superiores estavam considerando me promover mesmo eu sendo um dos funcionários mais jovens. Era meu esforço constante que iria compensar e eu não podia relaxar porque precisava cuidar dos meus filhos e garantir que eles tivessem uma boa vida, o que exigia dinheiro suficiente para isso. Eu precisava desesperadamente que Diane entendesse, mas ela simplesmente não estava pronta para aceitar certas coisas. Acho que ela esperava que mesmo depois de termos filhos pudéssemos manter o estilo de vida que tínhamos antes. Ela não estava satisfeita com as responsabilidades que agora tínhamos como pais. A vida não seria mais fácil e eu não acho que Diane estivesse pronta para aceitar isso e ela descontava isso em mim, me culpando por não dar tempo suficiente para ela ou para os filhos. Talvez não dar tempo suficiente para ela eu ainda poderia concordar, mas nunca aceitaria a acusação de não dar tempo suficiente para os filhos. Eu sempre estava lá para eles e todo o tempo que passava em casa depois do trabalho e nos fins de semana era dedicado aos meus filhos. Depois que nossa filha nasceu acho que Diane começou a perder o interesse em fazer o casamento funcionar. Eu sugeri aconselhamento matrimonial, mas ela disse que não deveríamos gastar dinheiro com isso, então em vez disso comecei a organizar encontros românticos, mas mesmo assim ela parecia desinteressada e estava sempre irritada e mal-humorada. Continuávamos brigando constantemente e eu sinceramente sentia que ela estava tentando me encurralar para que eu pedisse o divórcio ou algo assim para que ela pudesse me deixar sem se sentir culpada por estar desfazendo nossa família. Deve ter sido algo assim, mas o que eu sei com certeza é que ela realmente estava me afastando e após o nascimento de nossa filha ela já tinha desistido. Algumas semanas antes do terceiro aniversário de nossa filha estávamos planejando uma festa e nem me lembro sobre o que estávamos brigando, mas acho que Diane e eu não conseguíamos concordar sobre o esquema de cores ou algo assim. Não me lembro exatamente e isso também se transformou em uma grande briga. Ela começou a trazer à tona coisas estranhas, como eu parecer amar mais as crianças do que ela e que eu aparentemente tinha esquecido completamente do nosso casamento. Eu não achava isso justo, então mencionei o fato de ela ter se recusado a fazer terapia de casal e que ela era quem estava recusando dar uma chance ao nosso relacionamento. Em algum ponto desse jogo de culpas acho que ela percebeu que isso não estava mais funcionando e ela simplesmente saiu. No meio da briga enquanto eu tentava falar com ela ela saiu. Não arrumou nada, apenas saiu pela porta, entrou no carro e foi embora. Não tive notícias dela nos dias seguintes, mesmo tentando contatá-la desesperadamente. Fui à casa de seus pais e bati na porta de cada amigo, mas não consegui encontrá-la. Só tive notícias dela cerca de uma semana depois quando ela voltou para me entregar pessoalmente os papéis do divórcio. Não houve conversa porque ao ver aqueles papéis eu soube que estava tudo acabado e não havia volta. Tínhamos tentado o nosso melhor, ou pelo menos eu tinha. Eu não tinha mais nada em mim para dar a esse relacionamento e não podia me enlouquecer tentando consertar nosso casamento porque ainda tinha dois filhos para pensar e honestamente, nossos filhos mereciam algo melhor. Eles não mereciam dois pais que estavam sempre brigando e nem conseguiam concordar em algo tão simples como um esquema de cores para uma festa de aniversário, então decidimos terminar mutuamente e eu assinei os papéis do divórcio sem muita resistência. Depois houve todo o acordo de custódia, que foi bastante tranquilo porque ambos queríamos a guarda compartilhada e resolvemos isso entre nós. Foi um divórcio relativamente pacífico porque quando realmente aconteceu ambos já havíamos aceitado que esse casamento não iria funcionar e essa aceitação facilitou muitas coisas. Eu fiquei com a casa e um dos nossos carros, ela levou o que lhe pertencia e foi isso. O divórcio foi concluído cerca de três anos atrás e desde então temos um arranjo de coparentalidade bastante tranquilo, não diria que somos amigos, mas estamos em bons termos, ou pelo menos estávamos até algumas semanas atrás. Nossos filhos passam metade do mês comigo e a outra metade com Diane, eles estão felizes e nós também. No entanto, cerca de um mês atrás Diane me convidou para almoçar em um restaurante próximo e me surpreendeu dizendo que estava namorando alguém e que não apenas estavam juntos, mas ela estava noiva. Foi muita informação para processar porque em primeiro lugar, eu nem sabia que ela estava namorando. Esta era a primeira relação de qualquer um de nós após o nosso divórcio e ela não tinha obrigação de me informar, mas pelo menos um aviso teria sido bom. No entanto, antes que eu tivesse tempo suficiente para assimilar ela me disse que estava noiva e que iria se mudar com ele. Esse cara, vamos chamá-lo de Alex. É alguns anos mais velho que nós e pelo que sei ele administra a empresa do pai, eles estão prestes a estabelecer seu próprio negócio também e então Alex decidiu pedir Diane em casamento e ela aceitou. Em alguns meses eles têm planos de se mudar para o Canadá, isso obviamente cria um grande problema porque eu moro aqui e nossos filhos também, e a coparentalidade era fácil até agora porque Diane morava a apenas algumas quadras de distância. Mas Canadá é uma história diferente. Fiquei realmente chocado quando ela me contou tudo de uma vez e eu não estava preparado para nada disso, foi um choque saber que ela estava namorando alguém, somado ao fato de que ela estava noiva dessa pessoa e prestes a se mudar com ele. No início pensei que ela fosse me dizer que estava desistindo do acordo de guarda compartilhada e que talvez as crianças pudessem visitá-la durante as férias ou algo assim, mas em vez disso ela disse algo ainda mais absurdo. Ela me disse que se eu quisesse continuar vendo meus filhos teria que deseraizar minha vida e me mudar com ela e seu novo marido porque ela não abriria a mão da guarda das crianças. Fiquei atônito que ela esperasse que eu considerasse essa ideia absurda e realmente não sabia o que dizer a ela naquele momento. Estava prestes a perder a paciência, mas decidi manter a calma porque estávamos em um local público e eu não queria causar uma cena. Então em vez de gritar com ela decidi pensar racionalmente e fiz algumas perguntas sobre esse tal de Alex, fico realmente aliviado por ter feito isso porque caso contrário eles poderiam ter me prejudicado seriamente. Quando perguntei quanto tempo eles estavam juntos esperava que ela dissesse pelo menos um ano, mas em vez disso ela me disse que estavam juntos há apenas seis meses e que nem sequer tinham morado juntos. Além disso, as crianças nem mesmo tinham conhecido esse cara e ela esperava que eu permitisse que eles fossem morar no Canadá com ele. Quando disse a ela que seis meses não eram suficientes para abandonar a vida que ela havia construído aqui e além disso, esperar que seus filhos e ex-marido fizessem o mesmo, ela riu na minha cara e disse que eu só estava dizendo isso porque nunca tinha realmente experimentado o tipo de amor que ela e Alex compartilhavam. Foi realmente difícil para mim não revirar os olhos e sacudi-la naquele momento porque era sinceramente a coisa mais estúpida que eu já tinha ouvido. Não conheço nenhuma outra mulher que abandonaria sua vida e esperaria que seu ex-marido fizesse o mesmo apenas porque pensava estar apaixonada por alguém que conheceu há apenas seis meses. Para piorar a situação, ela me contou que Alex tinha terminado um relacionamento de quase seis anos apenas dois meses antes de conhecer Diane. Aparentemente eles se conheceram em um bar onde Alex comprou uma bebida para ela e a convidou para sair, ela o achou muito bonito e começaram uma conversa. Depois de saírem mais algumas vezes, no terceiro encontro Diane já estava convencida de que estava apaixonada por ele e ele também parecia muito interessado nela. Então quando ele falou sobre se mudar para o Canadá e a pediu em casamento ela não hesitou em aceitar. Isso poderia ser romântico em um romance ou filme, mas isto era vida real, ela tinha dois filhos para pensar e também um ex-marido para considerar. Por mais que eu aprecie a noção de romance e amor à primeira vista, eu não achava que era uma boa ideia ela se casar com Alex e se mudar para o Canadá com as crianças. Após ouvir a história dela falei isso abertamente para que ela não ficasse surpresa quando recusei abandonar minha vida aqui para me mudar para o Canadá com ela. Quando disse a ela que eu não iria me mudar para o Canadá com ela, nem permitiria que nossos filhos se mudassem e que ela deveria reconsiderar seriamente tudo isso ela explodiu. Ela me disse que eu estava apenas com ciúmes porque ela finalmente estava feliz e se saindo melhor do que eu, e por isso eu queria colocar tudo a perder e sabotar a vida dela. Estávamos prestes a discutir no restaurante, mas me contive e pedi a ela que pensasse no que estava dizendo e depois me retornasse. Eu estava convencido de que aquilo era apenas uma crise de meia-idade ou algo do tipo e que eventualmente ela voltaria atrás. No entanto, uma semana se passou e ela ainda não reconhecia que estava sendo precipitada em suas decisões, o que provavelmente não era do melhor interesse da família. Eu esperava que ela reconsiderasse após uma semana, mas quando liguei para perguntar sobre sua decisão ela me disse que tinha pensado em tudo e estava segura de suas escolhas. Ela afirmou que estava certa sobre Alex e que estava fazendo a coisa certa ao concordar em se casar com ele e levar as crianças com ela. Ela me deu um ultimato, ou eu me mudava com ela e o noivo ajudaria a encontrar um emprego lá, ou enfrentaríamos isso da maneira difícil e iríamos para o tribunal. Ela provavelmente esperava que eu cedesse às suas exigências, mas aquilo era bizarro. Então disse a ela que estava pronto para levar o caso ao tribunal e desvidei. Imediatamente após a ligação conversei com o meu advogado e o atualizei sobre a situação, ele já tinha provado ser um profissional competente pois foi quem me ajudou durante meu divórcio e a primeira disputa de guarda, e agora que estávamos prestes a renegociar isso eu não contava com mais ninguém além dele. Fizemos nossa pesquisa e descobrimos que Alex era herdeiro e sócio nos negócios do pai, eles vinham de uma família industrial bastante rica e isso provavelmente explicava a confiança de Diane em tudo. Suponho que ela pensasse que poderia simplesmente comprar sua saída dessa situação ou algo assim. Eles eram bastante poderosos e influentes, então não era surpresa que Diane se sentisse assim. No entanto, independente do que fosse eu garantiria que meus filhos não seriam tirados de mim, realizamos uma investigação profunda e descobrimos várias coisas nada agradáveis sobre Alex e sua família, bem como sobre seu relacionamento com Diane apenas por precaução. Além disso, conversamos com alguns associados de negócios que haviam lidado com Alex no passado e descobrimos que ele devia bastante dinheiro a eles. Pensavam que estávamos ligando em nome dele e alguns não se contiveram e nos informaram que ele tinha conduzido negócios às escondidas de seu pai e fora do registro, e que era por isso que eles hesitavam em levar o caso para o âmbito legal. Muitas pessoas tinham várias queixas contra ele e percebi que ele estava se mudando para o Canadá para escapar de tudo isso, pois não queria que seu pai descobrisse como ele estava destruindo o legado da família. Diane definitivamente estava envolvida nisso porque descobrimos que eles não se conheceram em um bar como ela havia me dito inicialmente. Conversei com alguns amigos que mantiveram contato com ela e eles me informaram que eles se conheceram no trabalho. Aparentemente a pensão alimentícia não era suficiente para ela viver, então ela decidiu arrumar um emprego como secretária. Ela tinha estado trabalhando para o pai de Alex e foi assim que eles se conheceram. Foi fácil juntar as peças e concluir que eles estavam tentando fugir de tudo isso indo para o Canadá e esperavam que eu simplesmente deixasse passar. Estou bastante certo de que Diane nem parou para considerar o impacto que isso teria em nossas vidas, falando sobre mim e as crianças. Fiquei furioso quando descobri tudo isso e decidi que iria pedir a guarda total, afinal, ela tinha me dito que iria se mudar e eu sabia que eventualmente não teria outra opção a menos que por algum milagre ela decidisse mudar de ideia. Mas descobrindo tudo isso já estava decidido e sabia que pedir a guarda total era a coisa certa a fazer. Além disso, eu não queria mais que meus filhos tivessem algo a ver com ela porque agora eu sabia que ela era desonesta e estava disposta a passar por cima das pessoas para seu próprio benefício. Meu advogado e eu entramos com o pedido de guarda total das crianças algumas semanas atrás e decidi que não queria que ela tivesse direitos de visitação sem supervisão. Ela só poderia ver as crianças quando eu permitisse estar presente o tempo todo enquanto ela estivesse com eles. Depois de todas essas mentiras não acho que alguém em sã consciência poderia confiar na Diane novamente. Ela claramente perdeu a razão e estava disposta a fazer qualquer coisa para encobrir por um homem que ela nem conhecia há tanto tempo. Sinceramente, acredito que ela se envolveu com ele inicialmente por causa do dinheiro e tenho certeza de que ele ainda tem muito dinheiro, razão pela qual ela escolheu ficar com ele e passar por tanto. Diane ama seus pais e não consigo imaginar nenhuma razão pela qual ela os deixaria para trás, mas o dinheiro pode ser um bom motivador. Não tenho certeza sobre isso e é uma teoria que tenho considerado, mas na realidade ainda não entendo porque ela está com ele sabendo que ele é um homem desonesto. Talvez ela realmente o ame, mas colocar sua família em risco dessa maneira não é legal. Depois que meu advogado e eu pedimos a guarda total recebi uma ligação de Diane alguns dias depois quando ela foi notificada. Claro, ela estava bastante descontente com o arranjo e alegou que eu estava sendo injusto. Ela estava realmente chateada. Lembro que ela gritava comigo dizendo que eu era um homem ciumento e infeliz e que estava tentando tirar a felicidade dela ao sabotar o relacionamento com nossos filhos. Felizmente era minha vez de ficar com as crianças, então eu não tinha medo de nada porque sabia que ela não poderia levá-las e ir a algum lugar com elas. Pude falar abertamente e disse a ela que sabia tudo sobre o golpe que eles estavam tentando aplicar. Informei que tinha falado com alguns associados de negócios dele e que eles não tinham se contido. Talvez tenha sido antiético da parte deles, mas isso jogou a meu favor e honestamente, não há nada mais antiético do que dever dinheiro às pessoas e depois fugir para evitar pagá-los. Foi quando Diane pareceu se acalmar porque sabia que eu estava ciente da verdade e que poderia muito bem usá-la contra ela no tribunal, e isso não só a colocaria em apuros, mas também causaria muitos problemas para o noivo dela. Então ela tinha que agir com cautela comigo. Ela começou a tentar me convencer a manter isso em segredo e disse que poderíamos ainda trabalhar em um acordo onde ela poderia ver as crianças ocasionalmente, mas isso não era suficiente para mim. Eu não queria que ela ou Alex estivessem envolvidos com as crianças de forma alguma porque o que eles estavam tentando fazer era perigoso e ilegal. Eles certamente seriam pegos um dia e eu não queria que meus filhos fizessem parte disso. Então estabeleci uma condição e disse a ela que se ela contasse a verdade ao chefe dela, o pai de Alex, e me prometesse que eles não fugiriam para o Canadá ou tentariam levar adiante esse golpe. Só então eu consideraria permitir que ela tivesse até mesmo direitos de visita. Achei que era justo e honestamente, era mais do que ela merecia. Eu estava dando a ela a oportunidade de fazer a coisa certa, mesmo que fosse apenas pelo bem dos próprios filhos. Pensei que isso seria suficiente, mas ela virou isso contra mim e alegou que eu estava chantageando. Não entendo como isso seria chantagem pois não ganho nada com isso. Na verdade, estou tentando ajudá-la porque em algum momento no passado éramos muito próximos e eu odiaria vê-la acabar atrás das grades. Que é exatamente para onde ela estaria indo se continuasse com o plano de Alex. Ela alega que se ela e Alex se confessarem ao pai dele e contarem a verdade sobre todos os negócios que conduziram às suas costas ele poderia ser demitido da empresa e seu pai poderia cortar todos os laços com ele. Ela tentou me explicar que Alex estava apenas tentando começar algo próprio e seu pai não achava que era uma boa ideia ainda, mas ele não podia esperar e foi às costas do pai para fazer negócios e o investimento se revelou um fracasso. E agora eles nem podiam contar ao pai dele sobre o ocorrido pois ele saberia que agiram às suas costas e bagunçaram as coisas para ele, o que certamente traria problemas para ambos e ela não seria capaz de cuidar das crianças de qualquer forma, então conseguir a guarda seria inútil. Por outro lado, se ela seguisse com o plano dele, fugisse para o Canadá e deixasse o futuro sogro lidar com todos os problemas aqui ela perderia a guarda, mas pelo menos compraria algum tempo para si mesma e para Alex. Honestamente, não vejo muito dilema aqui e acho que a escolha é muito clara, mas ela acha que sou uma pessoa horrível por colocá-la nessa posição e diz que a condição que estabeleci para ela é diabólica porque ela perderá algo de qualquer forma. Não acho que seja tão injusto pois ela deveria ter previsto isso quando decidiu seguir com Alex e prejudicar o próprio chefe. Ainda estou dando a ela a chance de limpar a consciência e pelo menos ter direitos de visitação aos próprios filhos, mas mesmo assim ela acha que sou o vilão e honestamente. Até comecei a pensar que talvez eu não esteja certo aqui pois isso não é da minha conta e eu não tenho o direito de me meter onde não sou chamado. Meu advogado acha que nossa melhor aposta é continuar com o caso de guarda e tentar fazer com que ela desista da guarda porque isso seria mais fácil, mas realmente não sei mais o que fazer. Atualização Depois de muita discussão, súplicas e negociações consegui convencer Diane de que ela precisava contar a verdade ao pai de Alex, não havia outra saída e quanto mais ela tentava resistir mais se afundava. Sejamos honestos, o plano dela de fugir para o Canadá e tentar escapar disso enquanto deixava o pai de Alex lidar com a bagunça era ruim de qualquer maneira e nunca teria funcionado. Na verdade, fiz um favor a ela ao colocá-la nessa posição onde ela teve que tomar uma decisão difícil e acho que ela conseguiu voltar ao juízo e perceber que estava sendo tola, então ela tomou a decisão correta e convenceu Alex a contar a verdade para o pai dele. Ela me informou mais tarde que em uma reviravolta surpreendente o pai dele o perdoou e disse que entendia que Alex tinha errado, agora ele ainda teria seu emprego, mas seria obrigado a renunciar como sócio e o pai dele não se aposentaria tão cedo. Essa é basicamente a versão resumida dos acontecimentos. A batalha pela guarda ainda está em andamento, mas acredito que por enquanto continuarei com a guarda compartilhada. Parece que terei que cancelar o processo para a guarda exclusiva pois uma coisa é clara, nossos filhos amam a mãe tanto quanto me amam. Nas últimas semanas ambos têm me deixado louco sempre perguntando quando poderão ver a mãe novamente. Até a Diane tem pedido para eu desistir do arranjo de guarda exclusiva pois ela fez o que pedi e até se desculpou por ter perdido a cabeça durante a crise que ela e Alex enfrentaram. Então acho que o melhor a fazer é deixar isso pra lá. Atualização 2 Ok, fiz isso. Meu advogado e eu decidimos que não vamos mais pressionar pela guarda exclusiva, mas só para ficar seguro decidimos que Diane só ficará com as crianças uma semana por mês e com o tempo se tudo correr bem talvez voltemos ao arranjo usual de duas semanas que tínhamos antes. Ela agradeceu, mas as coisas estão bem frias entre nós e não acho que voltaremos a ser amigos ou qualquer coisa do tipo. Não estamos em bons termos e suponho que será assim por um tempo, mas estou bem com isso. Fiz o que precisava ser feito e não tenho arrependimentos. Atualização 3 Já faz cerca de um ano desde todo o fiasco com Diane. Não estamos mais em contato, exceto pelo que diz respeito aos filhos. Não diria que estamos em bons termos, mas tudo bem. Soube que ela e Alex se casaram em uma cerimônia privada há algumas semanas e desejo apenas o melhor para eles. Também estou conhecendo alguém há alguns meses e até agora está indo muito bem. Tudo está pacífico e as crianças estão felizes. O que é mais do que eu poderia pedir.